Vocês já estão pensando nisso e criar um plano de redes de transporte. Isso, exatamente. Eu até trago aqui para ti em primeira mão a verdade que, como a gente foi discutido aqui no começo, a informação para o usuário é importante. Então, a nossa equipe está trabalhando de uma forma em que a gente não somente venha trazer benefícios econômicos, tanto para as empresas, que não está errado, as empresas querem lucrar com o serviço. Elas estão prestando o serviço, elas querem lucrar. Isso não é errado. Porém, os usuários também querem um serviço de qualidade. Então, a gente está tentando, a gente, na verdade, está seguindo conceitos que trazem a eficiência do transporte, simplificando o sistema. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem um total de... Só em Porto Alegre são mais de 400, aproximadamente 450 linhas. Se a gente soma uma mercadoria metropolitana, somente nos municípios limítropos com Porto Alegre, a gente atinge 1.500 linhas de ônibus. Se a gente... O nosso estudo está reduzindo essa quantidade de linhas, fazendo o sistema como um só. A gente está trabalhando mutuamente com as prefeituras, com a prefeitura de Porto Alegre, do Metropoa. A gente está trabalhando em conjunto, coletando informações para alcançar isso daqui que está na minha mão. Isso aqui, na verdade, eu comento contigo. Vamos mostrar aí, Diogo, como ele funciona. Te trago em primeira mão, é um protótipo ainda. É um mapa de bolso. Isso daqui é menor que um cartão de crédito. O usuário pode estar em Gravataí ou em Cachorinha. Ele abre o mapa e ele vai ter... Ele vai conseguir visualizar a linha que ele vai poder pegar, a troca que ele vai poder fazer, onde ele vai poder fazer, e chegar até um outro ponto da cidade ou da região metropolitana. No caso, essa primeira etapa do estudo, como são muitos municípios, a região metropolitana é enorme, vamos dizer assim, a gente começou a trabalhar com essa primeira... Numa primeira etapa nessa fase mais conurbada, nessa área mais conurbada, que seria Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachorinha, Canoas, Eldorado e Guaíba junto para compor esse... Vamos dizer, esse anel que a gente chama, essa primeira coroa. Em seguida, no eixo norte, a gente tem uma forte conurbação até Novo Hamburgo, porém, nesse eixo a gente tem o trem. Então, a característica do sistema de transporte é diferente em comparação a como ocorre o transporte em Viamão, que é, literalmente, ou tu usa o ônibus, ou utiliza o ônibus, ou tu vai utilizar o meio de transporte privado. Então, por essa característica, a gente acabou trabalhando nessa primeira área, que são esses mapinhas que eu estou te mostrando aqui. Pode ficar com esse daqui, por favor, de presente. Obrigada, vou mostrar melhor. Bom, mas, enfim, esse mapa ainda é um protótipo, é um estudo ainda. As linhas, elas vão ser possíveis, tu vai conseguir visualizar todas as linhas. De uma forma geral, eu comento contigo que, se a gente soma todos esses municípios, todos os sistemas desses municípios, a gente vai alcançar um número total de... Deixa eu ver se eu consigo lembrar a quantidade de linhas. A verdade é que é o seguinte, a quantidade de linhas dá por volta de 1.500. O grande... A grande vantagem dessa reestruturação do sistema é que a gente está fazendo uma cobertura do que existe, ou seja, a gente está passando... Onde passa o ônibus hoje, segue passando com a nossa proposta. E facilitar como a população pode se deslocar. Exatamente. Com segurança, tranquilidade e rapidez, né? A grande vantagem... A grande vantagem disso tudo é que a gente está passando... Onde passa o ônibus hoje, a gente está passando com a nossa proposta. E a gente está reduzindo os custos operacionais e utilizando apenas 80% dos ônibus que estão disponíveis hoje, melhorando a frequência para 3 minutos. Que bom! Essa é uma excelente iniciativa. Agora, Emílio, a maioria dos municípios brasileiros, para poder implantar essas iniciativas que têm por objetivo melhorar a mobilidade urbana, tem profissionais capacitados para gerenciar, para executar esses projetos? Eles estão preparados para planejar os territórios regionalmente e não município por município focado em apenas um local? A integrar essa mobilidade, inclusive com acessibilidade, já pensando nisso? Bah, você pegou realmente, botou o dedo na ferida, né? Um dos nossos maiores problemas que a gente vai ter no Brasil, no Brasil, não só em Rio Grande do Sul, no Brasil, vai ser essa implementação da lei e da realização. Está determinado, através da pesquisa que fizemos dentro da Comissão de Mobilidade, da Assembleia Legislativa, que não temos os quadros técnicos suficientes como para poder implementar uma metodologia desta natureza. Não temos, ou seja, em muitas das cidades pequenas, eu, secretário de transporte, secretário de obras, secretário de planejamento, secretário de tudo. Então, não temos os quadros suficientes e não qualificados como para poder levar uma política. Muitos dos quais esta política nacional nasce com um cunho muito importante, que é o conceito da sustentabilidade. Esses municípios nem sabem o que significa que é sustentabilidade em sua verdadeira magnitude e como isso deverá ser implantado em suas cidades. Portanto, vai exigir do Ministério da Cidade, vai exigir, por que não, das universidades que eu provenho, uma forte acção, muito forte para poder, de alguma outra maneira, chegar fortemente a essas qualificações. Se não, dificilmente a gente vai poder atingir, não só a elaboração dos planos, a elaboração dos planos para mim é independente, para mim é a gestão. O que é o que realmente eu vou implantar em minha cidade? Se realmente isso é planejado, muitas vezes, por consultores privados, vai ser atingido em sua verdadeira magnitude e que isso vai repercutir na qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio, esse é o grande reto que a própria Assembleia Legislativa, através da Comissão, está levando a cabo para poder obtener esse tipo de coisas. Agora, Daniela, o Emílio falou sobre sustentabilidade. Qual é a importância de tornar essa mobilidade sustentável para o cidadão e também para o meio ambiente? Porque a gente já pensa em algumas coisas como diminuir o consumo do petróleo, que é finito reduzir a emissão de CO2, mas o que mais? Bom, a questão é a sustentabilidade, ela vai muito além do meio ambiente. Mas concentrando nessa questão do meio ambiente no primeiro momento, nós temos, como se eu dissesse muito bem, a questão da diminuição da emissão dos gases poluentes, que isso já é muito bom e já traz um benefício para a vida. Hoje, em São Paulo, quando uma pessoa nasce, ela já nasce com cinco anos a menos de expectativa de vida, só por conta da poluição dos carros. Então, você já nasce perdendo cinco anos. Ninguém quer perder cinco anos. Ninguém quer perder cinco anos. Então, a questão da sustentabilidade passa pela mudança dos modais. Então, por exemplo, a gestão pública, ela vai ter que escolher em algum momento qual vai ser o tipo de transporte, de meio de transporte ou de modal que ela vai ajudar mais ou vai querer que seja aquele que significa a sua cidade. Por exemplo, se você fica com um meio de transporte como só carros, 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 que é o que nós temos hoje, basicamente, nós vamos ter uma cidade bem mais poluída e em pouco tempo nós vamos estar vivendo, a nossa qualidade de vida vai cair muitíssimo. E se nós continuarmos nisso, mas mudando um pouco para a questão do transporte coletivo, do transporte público, de qualidade, com veículos melhores, a nossa frota aqui em Porto Alegre até é relativamente nova, mas nós temos cidades, como disse bem o Emílio, que não tem possibilidades, às vezes, de comprar, de ter frotas novas, de exigir frotas novas. Então, vai ter que haver um redesenho, um rearranjo das políticas públicas para que novas formas de financiamento, para que essas frotas sejam renovadas, sejam feitas. E na questão da sustentabilidade como um todo, a sustentabilidade do sistema, das cidades, que perpassam o meio ambiente, mas ela também vai pela questão do direito à cidade, que as pessoas têm esse direito, de poder caminhar livremente. E essa sustentabilidade está nisso, de ter as calçadas bem feitas, de teres a arborização, de ter espaços públicos de qualidade. E pequenas intervenções podem melhorar esse clima da cidade e melhorar a questão da sustentabilidade da cidade. Não precisa grandes obras, claro, as obras estruturantes são absolutamente necessárias, mas para cidades, por exemplo, pequenas, que não têm, de repente, o mesmo orçamento, mas tinta é um ótimo modal, a gente pode dizer, tinta é uma coisa que pode ajudar muitas cidades a melhorar os seus espaços públicos, diminuir o espaço para o carro, aumentando o espaço para as crianças, aumentando o espaço para as pessoas conviverem. E essa é a sustentabilidade que a gente busca. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza, que hoje discute a mobilidade urbana. Nós voltamos já. E aí